E um homem foi baleado após atirar pedras em uma viatura da polícia militar em Goiânia. Me dá as imagens. Olha só, alguns carros que ficaram destruídos. Esse homem estava completamente alterado. Momento da abordagem. Tiros, hein? Muitos tiros. Cerca de 14 disparos efetuados pela polícia militar. Antes da abordagem, que é investigada pela Corregedoria, ele chegou a quebrar carros, muitos veículos. Ele pega uma pedra, olha só, jogou ali no parabrisa traseiro, depois quebrou o vidro de um outro carro também. E saiu correndo, quando percebeu que muitas pessoas estavam atrás dele. Tem reportagem sobre esse assunto agora, na tela do balanço. O circuito de segurança mostra o homem parado na rua. A viatura da polícia militar na marcha ré e se aproxima. Antes que os policiais desçam do carro, ele joga uma pedra no parabrisa e corre. A alguns metros dali, o homem atingiu a viatura novamente, dessa vez com uma barra de ferro. Um motorista filmou o momento em que os policiais atiram na direção do homem. Os dois primeiros disparos não atingem. Ele joga mais duas pedras no veículo. Os policiais revidam com vários disparos. Ele cai e recebe os primeiros socorros ainda no ponto de ônibus. A polícia militar de Goiás disse que os envolvidos foram afastados das ruas e que foi aberta uma investigação para apurar a conduta dos PMs. O homem baleado passou por uma cirurgia e segue internado em um hospital de Goiânia. Ele é um morador de rua de 27 anos, conhecido na região. Minutos antes de atacar a viatura, em surto, ele teria quebrado cerca de 10 carros que estavam estacionados na rua. Arrebentou tudo, agora eu quero ver quem vai cumprir o juízo aí. Um dos veículos destruídos pertence a esse comerciante. Foi um susto assim, sem precedente. Meu carro foi atingido e carro aqui, mais de 5, 6 carros aqui foram atingidos. E teve um prejuízo muito grande aqui para a vizinhança. Meu Deus, estou assistindo aqui pensando, e se tivesse alguém dentro desses carros? Pode acontecer. O motorista estaciona ali rapidinho, vou ali pegar algo, fica passageiro, esposa com filhos, marido, enfim. Pode acontecer. E se tivesse alguém ali, uma pedra do tamanho de um tijolo que o cara estava jogando, muitas pedras. Jogando pedras também para cima da polícia militar. Ah, mas ele estava em surto psicótico, ele estava descontrolado, não sabia o que estava fazendo. Não importa, ele tinha que ser parado. Porque se ele não fosse parado, ele ia continuar jogando pedras e inclusive poderia fazer mal a alguém. Se ele joga uma pedra na cabeça de uma pessoa, mata uma criança, um idoso, quem quer que seja. Na minha opinião, os policiais não tinham outra alternativa. Foram muitos tiros, isso precisa ser investigado. Talvez não teria necessidade de 14 tiros. Mas olha só, os policiais não atiraram para matar. Porque tanto é que ele está ajoelhado ali depois. A informação é que ele está internado, teve um tiro no abdômen, outro no braço. Mas o estado de saúde dele é estável, está consciente. Os policiais foram afastados até que as investigações sejam concluídas. É de praxe isso. É de praxe. Mas, ao meu ver, os policiais não serão penalizados por essa atitude. Talvez pela quantidade de disparos, mas muitos desses tiros não acertaram, né? Porque ele estava ali totalmente descontrolado. Mas os policiais não tinham outra alternativa. O cara com pedras, jogando pedras para cima da viatura, barra de ferro. Na direção dos policiais, você de casa faria o que se estivesse no lugar desses PMs? Não dá aqui para a gente responsabilizar esses policiais. Ele estava, sim, em surto psicótico. É claro que uma pessoa em sã consciência não faz algo desse tipo. Não faz o que esse homem fez. Mas ele precisava ser contido. Porque, senão, algo muito mais grave poderia ter acontecido. Não faz o que esse homem fez.